O nosso amigo aqui tá fazendo a prática já no curso de máquina pesada aqui em tiradeira já tá praticando aqui ó Já tá praticando levantando o motor aqui ó Tá dando duro aí ó Olha aí Empregos e profissões realizando os sonhos aí olha O aluno já tá praticando aqui já Você vem fazer o curso e já tá trabalhando já tá praticando né Ele trabalha com aquela de pedal no pé entendeu É é é Raista Aquela monotrol Raista é Raista Amarelinha Isso É isso aí Ele falou da Raista monotrol tá E já veio aqui já praticar no curso aqui agora ó Aí no pouquinho aí Ele vai? É É Olha aí Olha lá Então nós estamos aqui no curso de máquina pesada de empilhadeira E aí nosso aluno já tá aqui já fazendo a prática já olha Pegando o motor aqui então você vê agora o aluno da linha assim aprendendo na prática já tá Vamos aqui ó Estamos aqui ó levantando o motor Até a turbina ó Aí a turbina do motor Tá Tá É Mas é a turbina do motor, ó Olha aí ó Aqui você viu a sua ar dela Tá Acima é o óleo. Será que eu não afirar, né. Vem aqui, ó. Vem pra cá, ó. Ó, tira a cana. Tira aí, ó. A boda. Ó. Aqui você vê a prática mesmo No curso de máquinas pesadas O aluno aqui está bem aprendendo E já aprendendo Está correndo aqui Então aqui o aluno já está fazendo a prática Já na empilhadeira Está separando a caixa do motor Para trás agora Para trás agora Para passar Para passar agora Para passar agora Aqui já abaixando o motor Olha só E a aula prática Viu? O curso de empilhadeira Dado em construção daqui Olha O aluno aqui Tudo certinho aqui Com o EPI e tal E aula prática aqui Olha só Está praticando agora aqui Olha só Dei emprego em construção E realizando o sonho Está bom? Vai soltar aqui Vai soltar não Vai soltar não Ah, ele cai Toma Vai escorar ele? É Vai escorar ele? Vai Vai Isso aí